Tempo para ir até Leiria, onde está o jornalista Pedro Filipe Maia. Boa tarde Pedro, como é que está a correr o jogo, o tempo e o resultado neste momento em Leiria? Boa tarde Tiago, respondemos então de Leiria, Campo da Mata, primeira jornada do Nacional de Sub-19, fase final deste campeonato nacional que se iniciou já ontem com um empate entre a Benfica e Nacional. O Porto veio então nesta primeira jornada jogar a casa do Leiria para já 33 minutos, 0 a 0. A partida vai se desenrolando com uma toada de ataque para o Futebol Clube do Porto. O Leiria vai defendendo em bloco baixo, tem sido assim desde o início da partida. Até agora poucas ocasiões de perigo, apenas duas e para o Porto, duas bolas perto da baliza, uma de Ruben Macedo e uma de Leonardo Ruiz, mas tem sido assim esta partida sempre com o Porto à procura do golo e o Leiria a tentar defender-se da forma como consegue numa organização defensiva bastante positiva desta equipa de Leiria, que tem dificultado devido à equipa de António Folha, que a meio da semana jogou frente ao Real Madrid, venceu, eliminou a equipa de Madrid, a Liga dos Campeões e por isso está a jogar aqui neste fim de semana para a primeira jornada da fase final do Campeonato Nacional de Sub-19, com aspirações de ser campeão nacional. Então, como falaram durante a semana os jogadores à disposição de António Folha, o Porto é candidato ao título, não favorito, nas palavras do capitão Sérgio Ribeiro, que fez antevisão ao Porto Canal, disse que o Porto não será favorito, apesar de ser candidato em confronto. Estão Porto primeiro na primeira fase com 51 pontos, já o Leiria foi terceiro na zona sul, atrás apenas de Sporting e Benfica. Esta equipa de Leiria, que no último jogo que fez em casa, venceu a equipa do Sporting por 3 a 1, aliás, por 2 a 1, assim é que é, e por isso também é uma equipa que mostra assim credenciais de poder dificultar bastante aos candidatos ao título, a vida aos candidatos ao título. Nesta fase final do Campeonato de Sub-19, a equipa de Leiria fez 35 pontos nesta primeira fase, menos 5 que o Sporting foi segundo, menos 15 que o Benfica que foi primeiro, o Porto foi primeiro destacado, com também o melhor ataque, com 58 golos, a melhor defesa, com 22 apenas sofridos. Na partida desta tarde há uma dificuldade acrescida, como se pode ver até por este remate, que João Costa defendeu, é uma partida que terá dificuldade, como eu dizia, do vento. Faz-se sentir muito vento aqui em Leiria, em Santa Eufêmia, local onde jogam as camadas jovens do Leiria, e o Porto nesta primeira parte jogar contra o vento. Os remates à baliza têm saído contra o vento, e por isso muita dificuldade para a equipa de António Folha. Já a equipa do Leiria joga a favor do vento, e as bolas paradas podem ser fatores decisivos para decidir esta partida, como é o caso deste momento do Leiria, que acaba por bater mal esta baliza, rematar agora para fora, mas como eu dizia, o vento tem dificultado muito a vida às equipas, e tem sido, ou será também, um fator a jogar para as duas equipas. O Porto, na segunda parte, jogará a favor do vento, e a equipa que joga a favor do vento tem aqui uma vantagem nesta tarde, no vento, que está a dificultar bastante a vida às equipas. O Porto joga com 11, ligeiramente diferente daquilo que fez em Madrid, e só para terminar, dizemos o 11 que o Porto está a apresentar nesta partida. João Costa é logo a primeira novidade por substituição de Raul Godinho. João Costa está a jogar na baliza do Porto, depois Fernando Fonseca, Verdasca, Maldio Hansen e Lumor. Fidelis, é também uma novidade, substituiu o Xidosia no eixo do meio campo defensivo do Futebol Clube do Porto. No meio campo joga também Rui Moreira e Maureto Casamá. Outra das novidades, das três novidades que Folha apresentou nesta partida, substitui Clever em relação à partida de Madrid. Na frente, ataque tudo igual. Sérgio Ribeiro, Leonardo Ruiz e Ruben Macedo complementam o 11 inicial. Desta equipa do Porto, 0 a 0 até o momento, a cerca de sete minutos para o intervalo, num último lance do perigo, antes de nos despedirmos por parte do Porto, que ganha pontapé de canto. Proponho apenas que, se calhar, fechamos este pontapé de canto e depois despedimos-nos então para ir ver o que acontece nesta segunda parte do hockey. Empatinhos entre Porto e povo para bater este canto, Rui Moreira. Uma altura em que estamos com 37 minutos jogados neste campo do Leiria, que tem capacidade para cerca de 1.000 adeptos, casa praticamente cheia para ver este jogo entre Porto e Leiria. Passou o perigo, despedimos então daqui do Leiria. Voltamos para fazer o flash interview, a Folha, para dar então o resultado final. Neste Porto 0, Leiria 0 até o momento. Muito bem, o jornalista Pedro Filipe Maia em Leiria a acompanhar o jogo da formação de sub-19 dos Dragões. Estreia na fase final em casa do Leiria e deu para perceber, aliás também constatado pelo jornalista do Porto Canal o Forte Vento a condicionar também a exibição das duas formações e para já 0-0 no marcador. Tempo para regressarmos à Leiria. O jogo dos sub-19 entre a União de Leiria e o Futebol Clube do Porto vai avançando. Está a cerca de 6 minutos do minuto 90. Pedro Filipe Maia é isso mesmo, faltam cerca de 6 minutos para o final da partida e o Porto continua a vencer por 4-1. Sim, Tiago, um resultado bem diferente daquilo que se fazia registar na última vez que viemos aqui até Leiria. Neste momento, 40 minutos da segunda parte. O vento não dá tréguas e as equipas tiveram que se adaptar a este tempo que se faz sentir no estádio, no Campo da Mata, em Santa Eufémia. Leiria, o Porto vai vencendo por 4-1 numa primeira parte em que o Porto conseguiu ir a vencer para o intervalo por 1-0 o gol de Sérgio Ribeiro. Depois do segundo tempo, as equipas entraram bem diferentes. Logo aos três minutos, o Leiria empatou com o gol de Ben e de ponta pé de canto a aproveitar então também as bolas paradas para conseguir fazer moça na defesa do Porto. Logo de seguida, no minuto seguinte, no contra-ataque seguinte, o Porto respondeu com Sérgio Ribeiro a fazer um golaço e a fazer então o 2-1. Desde aí, o Porto nunca mais saiu da frente do marcador. Logo de seguida, Ruben Macedo, no ponta pé de Moinho, fez o 3-1. E depois, Leonardo Ruiz, o 4-1. Por isso, o Porto entra a vencer. Quando faltam cerca de 4 minutos para terminar esta partida, o Porto entra a vencer. Ao que tudo indica, acabará assim mesmo a partida, uma vez que a Folha também já vai gerindo aquilo que é o esforço da equipa, que jogou ao meio da semana. Já fez as três substituições logo quando conseguiu o 3-1. E por isso, vai gerindo o esforço, como dizia, dos seus jogadores. Entretanto, entraram João Cardoso, Elvis e Bruno Costa. Saíram Fidelis, Moreto e Ruben Macedo, autor de um dos golos do Porto. E o Porto vai gerindo, desde então, sem grandes ataques, sem grandes chegadas à baliza do Leiria. Vai gerindo este resultado que lhe é totalmente favorável. Uma vez que um dos candidatos, o Benfica, já perdeu pontos neste início de campeonato, ou início de segunda fase. Empatou o final 1-1 e, por isso, o Porto vai, ao que tudo indica, ainda não se sabem os outros resultados, mas será certamente primeiro. Classificado, à condição ou não, será primeiro classificado no final desta primeira jornada da segunda fase do Campeonato Nacional. O Leiria, como vimos agora, vai tentando chegar à baliza do Porto de bola parada. Pouco consegue naquilo que é o jogo jogado. O Porto domina esta partida e vai gerindo o posse de bola a seu belo prazer. O Leiria jogou numa estratégia de bloco baixo, tentando defender da forma como conseguia a equipa do Porto. Mas a segunda parte trouxe bastantes golos para os vários adeptos que vieram até Leiria, ou que ficaram na terra de Leiria. Muitos do Porto também que vieram ver esta partida. Um estádio que tem capacidade para cerca de mil lugares. As cadeiras estão quase todas ocupadas e algumas pessoas também de pé atrás da baliza do Leiria. Vai haver o jogo, uma grande casa que se registrou esta tarde para este início de segunda fase, de fase final, fase decisiva para apurar o Campeão Nacional de Juniors A. O Porto, recordo, já tinha dito na primeira intervenção, eliminou o Real Madrid na Liga dos Campeões. Vem jogar nesta segunda fase com o Moral em cima, depois de uma grande vitória, nas grandes finalidades em Madrid, perante o Real Madrid. A Folha alterou bastantes jogadores, ou três, neste caso, foi desde logo na baliza. João Costa substituiu Raul Godinho e essa é uma das substituições que se fez sentir. João Costa não teve grande trabalho esta tarde, sofreu um gol de bola parada em que não tem culpa. O Porto fez uma exibição sólida aqui em Leiria e, por isso, vai levar os três pontos com toda a certeza numa partida tranquila para a equipa do Porto. 43 minutos neste momento, 4 a 1. O Porto vence fora de casa, começa fora de casa. A próxima jornada será já no Olival, frente ao Rio Ave. A equipa de António Folha vai jogar contra o Rio Ave, uma equipa que já venceu o Porto este ano, na primeira fase do campeonato, e que tudo indica que será um jogo bastante difícil em casa do Futebol Clube do Porto. Este Campeonato Nacional de Sub-19, esta segunda fase, tem 4 equipas Zona Norte e 4 equipas Zona Sul. Da Zona Norte o Porto classificou-se em primeiro lugar, Guimarães em segundo, Rio Ave em terceiro. E Gil Vicente em quarto. Da Zona Sul, mais 4 equipas. O Leiria é uma delas, que ficou em terceiro, atrás do Benfica, que foi primeiro. O Sporting, que foi segundo. E Nacional da Madeira, que foi terceiro. Como já disse há pouco, o Nacional que já empatou no Seixal contra o Benfica. Uma bola, um resultado que dá ao Porto já a possibilidade de ganhar dois pontos a um dos candidatos ao título, como é o Benfica. Neste momento, o Porto ganhou um ponto a pé de canto. O Sérgio Ribeiro bateu o primeiro, vai de novo cobrar a segunda bola. Hoje não é capitão, porque o Rui Moreira voltou depois de lesão. E é por isso o Rui Moreira o capitão do futebol do Porto. O Sérgio Ribeiro tinha sido durante toda a primeira fase, durante a lesão no joelho, a operação ao joelho de Rui Moreira. O capitão do Porto agora passou a abraçadeira àquele que tinha sido definido no início da época como capitão. Sérgio Ribeiro é agora o segundo capitão e então do Porto vai bater o canto Sérgio Ribeiro. Estamos a cerca de dois minutos do final. Neste Campeonato Nacional há que registrar também a ausência do Sporting de Braga campeão o ano passado. Acabou por ficar fora da segunda fase e dar lugar também a uma das equipas de sensação, que foi o Guimarães, na primeira fase deste Campeonato Nacional. Bom, pontapé de baliza neste momento para o Leiria. Já estamos a cumprir os minutos de compensação que o árbitro da partida deu a este jogo. Reparem no vento que vai empurrando a bola para trás. Foi a condição mais difícil desta partida. Fernando Fonseca joga para a frente. Ele viu o Leiria, recebe o Fernando Fonseca. O Porto vai agora neste momento menos esclarecido. Tenta atacar o Leiria. Bola pela esquerda. Fernando Fonseca controla. Ele que foi titular. Jogou os 90 minutos. Não marcou qualquer grande finalidade na meia da semana à frente ao Real Madrid. Rui Moreira recupera. Tenta atacar o Porto. Sérgio Ribeiro consegue ainda segurar a bola dentro das quatro linhas. Recupera o Leiria. Joga a equipa de Leiria. Tenta pela direita. A equipa do Leiria que joga com camisola cinzenta. Normalmente joga do branco. O Porto também vai jogar com equipamento predominantemente branco. E agora o remato perigoso. Bola ao lado. Uma das melhores ocasiões do Leiria na partida. Aqui pelo lado direito. Remato ao lado. O João Costa apenas controlou a saída da bola. O jogo deve estar muito, muito perto de terminar. Logo a seguir à partida e depois de um pequeno intervalo vamos falar com António Folha. Fazer análise a esta vitória do Futebol Clube do Porto. Neste momento por 4 a 1. 47 minutos já jogados. Nesta segunda parte o árbitro vai olhando para o relógio. A qualquer momento deve acabar. Bate João Costa. Bola no meio campo do Leiria. Porto joga a favor do Vento nesta segunda parte. Isso é e foi uma clara vantagem. Vai poder ver também no resumo o golo de Sérgio Ribeiro. Bem aproveitado o Vento. Bola em arco. E foi um grande golo. Aliás, grandes golos esta tarde. Está com o Porto. Agarra o guarda-rede das leirense. E vai cobrar para a frente. Batida já a bola por... E está, final da partida vitória do Futebol Clube do Porto por 4 bolas a 1. Nesta inauguração da segunda fase. O primeiro jogo da segunda fase. Fase final do Futebol Clube do Porto vence por 4 a 1. Gulos de Sérgio Ribeiro. 2. 1 de Beni para o Leiria. 1 de Rubén Macedo. E 1 de Leonardo Ruiz. Fazem o resultado final. Porto 4, Leiria 1. Voltamos daqui a pouco para falar com António Folha. E analisar esta vitória dos Dragões que vão assim para o primeiro lugar desta fase final de Juniors A. Muito bem, jornalista Pedro Filipe Maia em Leiria. Acompanhar a formação de Sub-19 do Futebol Clube do Porto. A segunda vitória que o Porto quer.